E voltamos com mais Pathfinder Kingmaker. Olha a Lindsay dançando, que bonitinha aqui no fundo. Bom, vamos lá. No episódio passado a gente entrou na caverna dos Kobolds e a gente tomou uma bela de uma surra, ao mesmo tempo que aconteceram umas coisas. O Melaco, que é o nosso paladino, ele não consegue descansar. Ele teve uma visão de um cadáver falando com ele, e a gente precisa remover esse debuff dele. Ao mesmo tempo que a gente precisa viajar até um lugar pra completar uma quest, né? E precisa descansar também com os personagens pra tirar a Valerie da Death's Door, né? Que ela tá morrendo. E, vamos lá. É o seguinte, nós precisamos vir pra cá, pra Nettle Crossing, vamos lá. Eu preciso ter cuidado pra não entrar em combate com absolutamente nada no caminho. Vamos lá, sobe. Tomara que eu não brigue com ninguém. Aí. Ok. Chegamos aqui. Será que tem algo secreto escondido? Sempre tem. Ah lá, achamos um item. Sempre tem algo escondido secreto, né? Ok. Uma ponte tá quebrada. Parece que esses postes seguravam uma ponte. Beleza. 5 moedas pra cruzar o rio. 5 moedas pra cruzar o rio. Parece que era uma estalagem, né? Isso aqui é o quê? Essa é uma pequena casa queimada há alguns anos atrás. Opa. Olha. Poção de resistência frio, pergaminhos. Caramba, quanta coisa. O que é isso? Olha. É apenas não o meu dia de sorte. Tá trancado. E Lindsay foi chamado de novo. Abre. Abre, Lindsay. Poxa. Não tem como abrir aqui, não? Você tem a minha atenção. Já era. Beleza. Ficou trancado, então. Talvez depois eu consiga abrir quando a Lindsay estiver mais forte. Deixa eu ver se o OBS tá gravando. Tá gravando normal. Vamos lá. Eita. Um zumbi. O rosto do cadáver está inchado de tanto tempo na água. O fedor da boca sem dente é tão ruim que seus olhos começam a ficar cheios d'água. A mão agarrando uma lança sinistra. Está coberta de... O que seria scabs? Não tenho ideia. Musgo? Sei lá. Ou... Subitamente você sente uma... Uma fraqueza. Como se... Como se tivesse frio. Uma mão... Como se uma mão fria, molhada, tivesse sido colocada em cima da sua cabeça. O cabelo fica molhado e gruda na pele. E gela todo o seu corpo enquanto a água desce pelo seu rosto. Camisa. E você ouve um sussurro dentro da sua cabeça. Aí está você. J-Tal faz um... De nojo. Então foi você que me mandou aqueles pesadelos? Haha. Uma gargalhada... Profunda... Ecoa em seu crânio. Sua visão fica nublada e... Inundando seus ouvidos. Tudo se torna abafado como se você estivesse preso embaixo d'água. Você balança sua cabeça para... Afastar a aparição. Quem é você? David Nettle. Uma tempestade de imagens fazem um flash diante de seus olhos. Há muito tempo atrás, essa pessoa era um homem vivo. Ele veio aqui de Brevoi. Construiu uma ponte da esperança. Construiu uma casa. Então viveu... Viveu nela. Ah, ele vivia ali e cobrava imposto na ponte. Coletava impostos daqueles que cruzavam o rio. Como você morreu? Você vê uma visão de uma... De uma amável... De uma belíssima manhã de primavera. Raios de sol brilhando contra seu rosto. Três homens se aproximam da casa pela ponte. Um deles está utilizando um elmo de... De... Antílope. O Stag Lord. Antílope? Antleded? Acho que é um elmo com gralhadas, né? Um elmo de gralhadas. Stag Lord. Rostos nervosos. Uma discussão. Um barulho de uma espada sendo desembanhada. Subitamente, os olhos do Stag Lord se reviram de ganância pela surpresa. O mestre da casa tinha soltado os seus cães. Um cheiro de queimado perdura quando você acorda com o som do latido alto. As chamas estão subindo pelas paredes. O som do vidro quebrando. O frio... O crepe... O frio... O que seria bitter, né? O frio... O frio da noite entrando no ar. Você está do lado de fora. De fora... Do lado de fora da casa. E alguma coisa está errada. Uma flecha acerta você no seu ombro. Você ouve um... Um rugido de dez gargantas. Ou uma... Uma gufada seria... Um... Tipo um grito bem forte, né? Ou um grito bem de garganta mesmo. Gultural, sei lá. Um grito de dez... Como se fossem dez gargantas. Você corre. Já no meio da ponte, o homem no elmo de gralhadas corta as cordas. E um grito... De rachar o ouvido e enxuar. Caramba, mano. Esse foi o cara que caiu na água. Acho que não era ele que cobrava imposto. Acho que ele estava hospedado na casa ou morando nela. Não ficou claro se ele era o cara que cobrava... Ou se ele era o cara que morreu na casa. Porque ele... Ele diz que... Aqui... Aqui fala que ele viu o fogo chegar. Talvez ele não seja o dono da casa. O que você quer de mim? Você viu a visão de um homem no elmo com gralhadas. Você ouviu... Você... Você ouviu uma espécie de grunido abafado. E o elmo caiu no chão com um barulho alto. Suas mãos estão cobertas com sangue quente. Muito sangue. Morte ao Stag Lord. Caramba, ele quer que a gente mate o vilão dessa parte aqui, né? Você não odeia quando alguém te pede pra fazer algo que você vai fazer? Me faz... Me faz querer não fazer só pra irritar a pessoa. Tá bom. Muito bem. Eu farei sua vingança acontecer. O homem afogado fica ali sentado sem nenhuma emoção. Concorda com a cabeça. Venha depois e pegue a lança. Ok. Ele vai me dar uma lança depois? Descobri a razão dos meus pesadelos. Olha só. É um homem... Um homem morto vivo que tá amaldiçoado. Aparentemente. Deve ter alguma coisa a ver com essa névoa. Essa névoa deve reviver as pessoas. Sei lá. É o seguinte. Vamos voltar direto pro Trading Post. Tomara que não tenha luta. Se tiver luta eu tô ferrado. Eu vou dormir lá. Try to avoid. Evade. Pronto. Nossa. Perfeito. Eu não vou lutar com ninguém. Vou tentar evitar. Evitar brigar com os personagens. Com os inimigos. Vamos lá. Eu tenho que entregar aquela missão pro velho aqui das plantas né. Dos Radish. Dos negócios que ele usa né. Vamos vir aqui. Opa. Opa. E olha lá. Oleg. Escuta. Tem bom... Desde que você... Desde que você despachou os bandidos com tal facilidade. Talvez você possa nos ajudar com outro problema. Ok. Tem um suíno feral vivendo aqui nas florestas. Ele não é um porco selvagem normal. Nós estamos falando sobre um javali muito grande. Tão grande quanto um urso. E perverso como um demônio. O povo local chama ele de Tusk Gutter. Estraçalha tripa. Morde, morde. Tusk é presa né. Presa a tripa. Sei lá. Muitos caçadores perderam um membro ou a vida pra ele. Fekalpenzen encontrou a caverna dessa criatura e foi caçar a fera. Mas voltou com uma perna só. Ele colocou uma recompensa na cabeça da criatura. Mas parece que não tem nenhum herói aqui capaz de ser ousado o suficiente para aclamá-la. Para reivindicá-la. Talvez você possa nos livrar desse monstro. Amiri fica toda alegre. Amiri, nós somos melhores do que esses fracotes daqui da região. Certo? Quer apostar que a gente mata esse Tusk Gutter com um ataque só? Vamos? Tá bom. Muito bem. Vamos matar esse Tusk Gutter. Espero que isso não inicie nenhuma quest agora. Ok. Revelou a caverna dele, mas não iniciou. Amiri te dá um sorriso e bate no seu ombro. Certo? Esse é o jeito que eu gosto. Vambora. Caraca. Tá bom, Amiri. Depois a gente vai matar. Vamos lá, Bokel. Eu trouxe para você seus Moon Reddish. Isso parece o Reddish que você procurava? O rosto dele fica todo alegre. Ele esfrega as mãos de satisfação. Sim, é isso. Ei, é muito mais do que eu esperava. Toma aí sua recompensa. 200 de dinheiro e 150 XP. Obrigado. Você compraria mais se eu trouxesse? Eu acho que... Desculpe, meu amigo, mas... Tem muita... Ah, tá. Agora que eu limpei a caverna é seguro para ele. Beleza. Ele não vai querer. O que as Fang Berries fazem? Ele tá tão velho que tudo que ele come não tem muito gosto, né? A berry é a única coisa que ele consegue comer. Ok. E a Svetlana pode fazer torta com a berry também. Por que você precisa do Moon Reddish? Ele respira... Ele respira e tosse nos punhos dele. É puro lag. Ele machucou as costas no último verão. Eu tentei... Eu tentei... Eu tentei curá-lo, mas... Ah, beleza. Os Reddish tem poderes curativos, né? Ahn... Vamos fazer um negócio aqui. Ahn... Vamos primeiro vender nossas coisas aqui para o... Para o cara aqui. Vamos lá. Oh, lag. Vamos vender nossas coisas para ele. Ahn... Vende... Tudo que a gente achar. Silver Chain, tudo. Silver Ring. Esses anéis aqui com Garnet. Caramba, é muita grana, doido. Oferece. Eita, não. Pera aí. Ah, dá para oferecer tudo que é de valor aqui. Dá para oferecer tudo que é de valor. Beleza. Deal. Pronto. Vendi tudo que era de valor aqui. Ahn... Vamos lá. Vende o arco. Vende a Dueling Sword. Vende isso aqui, vende isso aqui. Ahn... Masterwork Bastard Sword. Eu não sei se eu vendo, não. Vende essa adaga. Esse Double Axe, eu acho que eu vou guardar. Vende todos esses arcos aqui. Vende essa Long Sword. Vende... A Dueling Sword eu vou ficar. Vou vender ainda não. Ahn... Vende essa Chainmail. Ahn... Essas coisas aqui é de colecionador, né? Isso aqui não se vende. Acredito. Acredito que isso aqui é tudo de colecionador. Você não vende essas coisas aqui. Comidas e... Esse Silver Pendant. São coisas que a gente guarda aqui. Ahn... Vamos ver aqui. Eu tô com 3 mil de dinheiro. Heavy Shield. Ahn... Qual que é a armadura que essa mulher usa mesmo? É uma Medium Armor, né? Eu posso colocar nela uma armadura melhor. Ela tem uma Hide Armor. Olha... Talvez... Deixa eu ver aqui. Ela possa... Talvez ela possa utilizar uma armadura melhor. Não pode? A dela é de couro. Ela é uma Barbarian. A dela tem um bônus... Ahn... Ahn... A dela parece melhor. Uma Chain Mail... Chain Mail não é nada ruim. Puts, essa daqui é melhor. Essa Breast Plate aqui, mais um. Vamos colocar uma Medium Armor pra ela. Vamos ver aqui a outra. A Valerie. Eu acho que eu vou colocar uma Full Plate na Valerie. Pera aí. Tem essa daqui que é mais... Nossa, essa daqui é muito melhor. Essa daqui é muito melhor. E tem uma checagem muito menor do que a outra, né? Deixa eu ver a Lindsay. Ela usa uma Leather Armor. Ela usa uma Light Armor. Ahn... Leather... Rapaz... Standard Leather Armor. Essa aqui parece ser melhor. Eu acho que é pra Melee. Hum... Vamos colocar uma aqui, vai. Não sei se ela vai usar direito. Cinto da Força. Caramba, tem muito mais dinheiro do que eu uso aqui. Deixa eu ver. Acho que dá pra comprar. Não dá. Muito caro. Eu vou comprar só a armadura pesada. Caramba, eu vou usar só a armadura pesada com a Valerie. Não tem como comprar o restante, não. Vamos lá, Valerie. Agora sim. Vamos vir aqui. Vende. Deixa eu ver. Não tem mais o que fazer. Não tem mais... Não tem mais o que fazer. Já vendemos tudo que tinha pra vender. Acho que vender qualquer outra coisa é besteira. Que cerveja... Esse aqui tudo é item de culinária, né? Me sobrou só mil e pouco de dinheiro. Eu não tenho mais dinheiro pra... Pra mais nada. Bom, vamos entrar aqui. Descansar. E recuperar nossas magias. Não vou nem falar com ninguém. Vamos guardar as armas que a gente pegou aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Hum... Masterwork Longsword. Olha... Vou guardar essa cimitarra aqui. Não precisa guardar, né? Vou guardar esses aqui. São pesados. Vou guardar esse colar também. Vamos lá. Vamos dormir. Ok. Recuperei todas as magias, cara. Ufa! Que sorte. Vamos ver aqui, ó. Amiri recuperou tudo. Todo mundo se recuperou. Valerie se recuperou. Caramba. Todo mundo se recuperou, cara. Que sorte, cara. Todo mundo tá bem agora. Minhas habilidades voltaram. Tá tudo bem, mano. Vamos lá. Vamos sair. Será que eu deveria jogar com a build sem a espada de duas mãos? Pra gente ter dois tanques? Depois eu vou ver isso. Ainda não sei. Vamos lá. Eu não vou pegar nada disso aqui. Talvez eu deveria vender esse amuleto. É um amuleto que aumenta o dano de punhos. Acho que eu vendei esse... Vamos vender esse amuleto. Pra gente poder comprar uma armadura nova pra Amiri. Pra ver se a Amiri apanha menos no melee. No corpo a corpo. Vamos ver, vamos ver. Eu não vou usar punho. Eu não tenho monge. Vende. Vamos lá, Amiri. Breastplate mais um. Pronto. Deal. Tomara que a Amiri agora ela consiga... Ela consiga lutar melhor. Ela consiga lutar melhor agora. E essas armaduras nem... Nem é... Elas nem boas são. Essas armaduras do início do jogo. Elas são bem fraquinhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, que bom, mano. Meus poderes voltaram. My powers are back. E a Amiri não se recupera, mano. A força dela tá danificada. Permanentemente. Que estranho. Não sei se isso é um bug. Vamos lá. Eu tentei evitar uns inimigos aqui no caminho, mas a gente foi atacado. Não teve como evitar, não. Vamos lá, Goblin. Eita, mano. Tiro. Toma, tiro, Goblin. Nossa senhora, explodiu. Beleza, matei os Goblinzinhos. Goblin Slayer. Eu não vou pegar isso aqui. Isso aqui é bem ruinzinho. Caramba, do nada uns Goblins emboscaram a gente. Eu tava perto do lugar e o Goblin me emboscou. Goblin safado. Será que tem mais Goblin por aqui? Acho que era só aquilo ali, só. Tchau. É o seguinte. Antes de nós irmos de volta pro território dos bichinhos, tem lugares aqui pra passar. Eita, perdemos vida. Essa Underground Passage. Olha isso. Esconde. A rainha nunca vai encontrar. Protege o tesouro. Ô, louco. Atacou a gente. O bicho atacou a gente. Eles tem um tesouro escondido aqui. O bichinho. Bichinho safado. Toma. Toma. Eu não era aliado desses Mites aqui. Eles devem estar fazendo alguma coisa de errado pra eu ter que atacar eles aqui. Eles estão escondendo algum tesouro da rainha. Não se esqueça. Qualquer último desejo. Meu, tá todo mundo errando o ataque. Que isso. Parem de errar. Aê, morreu. Caramba, na hora. Hit kill. Nossa, tá acertando todo mundo esse bicho. Por que que eu tô dando dano reduzido no bicho, hein? Reduce. Ah, dano de slashing é reduzido. Dano de slashing, acho que tem que ser pierce, né? Nossa, tudo reduzido nele? Caramba, que isso. Caramba. Todo dano de slashing é reduzido. Ó, o pierce no bicho era reduzido. E que tesouro tem aqui? Mano, a Lindsay falhou. Caramba. Ah. Porra. Entrei aqui à toa, mano. De novo? Porra. De novo a Lindsay falhou. Tem um negócio aqui? Tem um lugar pra gente olhar aqui no mapa que eu não tinha visto antes. Eu vejo vocês lá. Aê. Esse lugar aqui eu não tinha conseguido subir. Vamos ver se eu consigo subir. Caramba. Meu Deus do céu. Eu simplesmente falhei no Athletics. Simplesmente falhou. Olha isso. Cara. Toda a minha vida. Toda a vida dos personagens foi embora nisso aqui. Eu vou ter que acampar e recuperar a vida aqui. Ah, meu Deus do céu, cara. Ah, cara. Que merda. Vamos ver se vamos voltar o save em algum lugar. Não, nem adianta voltar save, não. Vamos lá. Vamos lá. Acampa nessa merda aqui. Como que deu tudo errado ali o Athletics? Como que ninguém conseguiu subir, cara? Vamos ver aqui em manage. Esse cara aqui não presta pra camuflagem. Vamos fazer uma outra comida aqui. Undead Guardians. Pronto. Isso aqui vai ajudar a camuflagem. Vamos lá. Esse aqui tá com menos cinco de camuflagem. E é sacanagem, né? Vamos vir aqui. Pronto. Vamos ajudar em guarda-costas. Vamos lá. E os rations? Não precisa usar rations, né? Bota a Amiri pra caçar. Eu vou precisar descansar, doido. Perdi muita vida. Você pode fazer uma pose épica? Eu preciso de inspiração. Ah, mano. Você foi atacada enquanto caçava. Pô. Aí é foda, velho. Do nada. Ah, eu tenho dois guarda-costas mortos-vivos. Olha isso. Beleza. São dois lobinhos que a gente ataca. Eu não vou atacar com a Lindsay porque o lobo vai me bater. Deu miss. Ataca ele. Meu Deus do céu. Todo mundo vai dar miss. Todo mundo vai errar. Quer ver? Todo mundo vai errar. Aí é foda. Pô, matei o lobo. Desgraçado. Cadê o outro lobo? A outra eu sei que vai errar porque é ruim de mira, né? Mas vamos lá. Meu Deus do céu. O lobo quer me matar. Vamos lá. Esse lobo é diferente. Ferocious. Nossa, ele é crítico, cara. Ok. Pera, eu tenho que dormir de novo? Ah, mano. Eu tenho que dormir de novo. Aê, conseguimos. A Miri conseguiu caçar, fez umas comidinhas pra gente aqui, ó. Eu acho que isso foi o melhor. Aê, deu certo. Ah, a comida ficou estragada. Aê, todo mundo se curou. Todo mundo encheu a vida. Ótimo. Mas não encheu a vida toda, né? Eu faço o que eu preciso. A nossa vida toda não encheu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir aqui e eu vejo vocês lá dentro de Old Sycamore Caves. Aê, entramos. Olha lá a caverna dos... Opa, tem um item aqui. Já chega achando item. Essa é a caverna dos Mites. Eles domesticam centípedes. Ah lá. Olá, bom dia. Boa menina. Daisy, vem aqui. Ah, ele tá falando com o bicho dele. O Gatekeeper percebe você e o rosto dela se enche de... E o rosto dela se anima. Ela vira as costas ao pet centípede dela. Saudações, aliados. Você veio? A Rainha Guerreira Badat te espera. O Gatekeeper, ele fica muito feliz. Ok. Rainha bonita que nem um pequeno centípede. O que eu não... O que eu não faria para banir a palavra bonito do rosto dessas criaturas feias? O que tem adiante? Um buraco em velho de Old Sycamore. Aqui vivem os Mites e nossos animais. Cuidado, alguns animais ainda são selvagens. Tem um buraco profundo, muito perigoso. Lá pra cima tem a passagem Cobold. Mas agora tá quebrada. Cobolds jogaram uma pedra. Nós levantamos a ponte. Não tem passagem. Triste. Um baú muito rico, um baú muito grande, cheio de dinheiro, está do outro lado da passagem. Grande tesouro. Todo perdido agora. Você sabe pra onde o Xamã Tartuque foi? O Xamã de couro roxo? Não sei. Ele correu do nosso buraco. Jogou magia. A Rainha perseguiu ele. A Rainha sabe onde ele está. Como eu faço pela passagem quebrada? Abaixando a ponte. Cobold fugiu pela ponte. Ele pensa por um tempo. Aliado quer fazer troca? Sim. Você quer passagem? Eu quero o elmo bonito. Você derruba a passagem. Você abaixa a passagem. Lá tem uma grande aranha. Nosso grande guerreiro montava nela até que ele morreu. Me traga o seu bugjaw. Sua mandira. O que seria isso? Um item? Eu dou pra você a alavanca da ponte. Você leva... Você fica com um baú cheio de loot. Ok. Ele vai fazer um elmo com um pedaço da aranha. Com a mandíbula da aranha. Tá bom. Eu preciso ir. Me deu uma missão, Cobold. Ah. Tá bom, Cobold. Senhor Cobold. O senhor me deu uma missãozinha, é? Eu acer... Olha, centípedes. Tá lá, mano. Os centípedes estão todos aqui. Filho da mãe, errei. O deus do RNG não está do meu lado. Opa. Tem mais um centípede? Esse é o lado dos Mites, né? O outro lado é o lado dos Cobolds. Esse é o lado dos bichinhos que a gente não tinha visitado ainda. Toma tiro, desgraçado. Toma crítico. Maluco, a vela, ele... Explodiu o bicho. Deu miss, trouxa. Eita, que eu dei miss também. Toma. Explosions. Eu tô aqui pensando. Melaco, ele tem uma espada de duas mãos, ok? Uma Great Sword, ela é muito boa. Mas e se eu usasse a Long Sword junto do escudo? Será que seria ruim? Será que seria ruim utilizar isso aqui pra tancar junto da Valerie? Eu vou fazer um teste. Se eu errar os ataques... Eu vou desativar isso aqui. Eu vou ativar o Fighting Defensively. Vamos lá. Meu Paladino agora é meio que suporte. Vamos embora. Deixa eu usar a minha cura. Lay on hands self. Lay on hands others. Beleza, curou cinco. Vamos curar a nossa Barbarian. Ok, curou três. Tá bom. Vamos lá. Talvez eu deva trocar. Acho que Long Sword é uma espada que ele tem favoritismo, né? Então eu vou deixar. Olha. Ah, tem uns Mites aqui, ó. Depois eu tenho que me lembrar de voltar nos lugares que eu tentei abrir e não consegui. Eles empilham todo tipo de besteira aqui, né? Cachote, saco, cama. Ok. Item bom. Deixa eu ver onde a gente tá. Olha só. Esse é o lado Cobold. Esse é o lado Mite. Legal. Vamos vim cá pra cima primeiro. Será que embaixo agrou também? Embaixo agrou também, cara. Vamos passar o turno. Ih, ali tá fechado. Ok. Toma. Beleza. Eu acho que aqui embaixo agrou. Não, só tem dois bichos. Não agrou não. Caramba, dei sorte. Aqui embaixo não agrou não. Defendi. Vamos vim pra cá, pra perto. Vou matar aqueles dois ali antes do combate começar com os de baixo, né? A gente tecnicamente vai ter que subir, né? Pra não brigar com quem tá aí embaixo. Ô, droga. Toma. Olha, o dano do paladino não diminuiu. Quer dizer, diminuiu bastante, mas é por causa da post... E aí, começou outro combate, velho. É por causa da postura que a gente tinha antes. Não diminuiu porque ele é fraco. Não diminuiu por outro motivo. Diminuiu por causa da postura que a gente tava usando antes. Agora a gente usa outra, né? A gente usa de defesa. Lindsay, sobe, Lindsay. Toma! Caraca, Lindsay. Cadê o restante dos centípedes? Tem centípede pra baixo? Ah, tem um centípede aqui. Ó. Esses centípedes parecem ser mais de boa do que as aranhas, né? Que os kobolds tinham do outro lado. As aranhas parecem ser mais problemáticas. Centípedes parecem ser mais normais. Ok, matei. Todo o meu cuidado não serviu de muita coisa, não. Pra não agrar os dois bichos. Aê, conseguimos uns itens aqui. Sabe o que eu não fiz que eu devia ter feito? Eu devia ter comprado poção lá na cidade. No Bokan. Mas agora já era. Eu acho que a gente não vai precisar de muita poção aqui, não. Pela dificuldade dos bichos, eu acho que não precisa de muita, não. Olha. Olha os mates aqui. Opa. Ah, esse era o lugar que derrubaram, né? Essa era a ponte que derrubaram. Precisamos de um pedaço. A ponte parece que... O bichinho tinha dito pra gente que a ponte foi derrubada. Ok. Uma bola de cristal, dinheiro, caramba. Olha isso, mano. Aliado, vem, junte-se a nós. Saudações, aliado. Estamos treinando nossa mira. É melhor... Você ganha uma recompensa. Quer brincar também? Caramba, mano. Olha isso. Você não pode... Olha. Você pode capturar ou matar seu inimigo, mas não atormente ele. Acabe logo com ele e chega de tortura. Eles estão usando o bicho como treino ao alvo. Como que a gente treina a mira se o Cobold morre? Tudo bem. A gente mata ele e pega um novo. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Eles mataram... Ah, tá bom. Melhor assim. É melhor eles matarem o Cobold do que ficar torturando ele, atormentando ele. Não é justo fazer isso, não. Ensinamos uma lição de moral pros Mites. Bom, aqui não tem como passar, né? Aqui, pelo que eu tô vendo, é fechado. Vamos ter que subir. Aquele Mitesinho disse pra gente que tem um lugar... Onde nós podemos... Encontrar uma aranha pra poder derrotar ela e pegar o item que ele pediu. Provavelmente é na parte de baixo. Porque aqui tem centípedes. Na parte de baixo devem ter aranhas. Defendi, trouxa. Tem bastante bicho, né? Vamos usar uma musiquinha? Musiquinha que ajuda. Vamos pra cá, Linzy. Porrada. Toma. Anda um pouco aqui. Vamos lá, centípedes. Parou? Não vai andar não, trouxa? Não vai andar não, travou? Bugou? Ô, bicho. Ih, bugou. Não tá andando. O que que tá acontecendo? Ih, maluco. O combate bugou, galera. O que aconteceu aqui, velho? Ah, agora foi. Caramba, mano. Tomei um susto. Tomei um susto. Pensei que o jogo tivesse travado. Sei lá, mano. Tomei um susto. Ai, deu miss. Trouxa. Tomei um susto. Ai, miss. Round two. Toma tiro. Um de dano. Vamos lá. Pronto. Matei. Caramba, hein? Agora não passou. Olha isso. Não passou o turno da mulher, não. Não quer passar o turno da mulher, não. Aê, passou. Caramba, que estranho. Que esquisito, velho. O que não pode acontecer aqui é esses bugs aqui, mano. Boa, morre. Morreu, bruxa. Cara, que esquisito. Que bug esquisito, jogo. Não gostei desse bug, não. Vamos fazer o seguinte. Salva aqui, maluco. Você tá maluco? Um bug pior do que o outro? Salvei, pronto. Vamos vir pra cá, pra baixo? Eita, mais centípede. Vamos ficar atrás do cara aqui. Ok, minha fortitude me salvou. Toma, porrada, bicho. Eu vou andar até aqui. Eu vou andar até aqui pra ele me atacar. Vamos lá, até lá na frente. Vamos lá. Eita, boa, Linzy. Vai lá, bate na vela ali, minhoca. Ah, ignorou a vela ali. Amiri, porrada. Boa, 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 boa. Tá, aqui é outro caminho, né? Aqui eu acho que é pro Sikamur Depths. Que é pras profundezas de Old... É, exatamente. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Aqui deve ter outra coisa pra gente ver. Só tem centípede, mano. Vamos dar uns tiros aqui. Só tem centípede nesse lugar aqui, cara. Não tem outro bicho, não. Cada vez que eu volto pra uma área pra explorar de novo, tem mais bicho. A missão do Tartuxo se torna cada vez mais difícil de fazer, de tanto bicho que tem pra matar. Vamos lá. Bateu na mulher tanque. Trouxa. Atira. Boa, Linzy. Enquanto você acertar os tiros... Tá bom. Toma! Perfeito, doido. Perfeito. Ah, tem um Sentinela Might aqui. Esse caminho é o caminho... Ah, esse era o outro caminho aqui da parada, né? Boa, Linzy. Vou só ignorar, mano. Ignora. Vem cá pra frente junto com o cara. Pronto. Vou vim cá pra trás com ele, vai. Deixa a outra apanhar ali. Matei a minha... Matei a minha... Boa, Linzy. Vamos vim pra cá pra gente completar o mapa, né? Eu gosto de completar o mapa. Pronto, completei. Vamos lá. Ok. Só tem uns guardinhas aqui. Um sacerdote. Dinheiro. Vamos ver o que o sacerdote fala? Os magens estão trabalhando. Ok. O que que tem cá pra baixo? Olha. Parece que tem mais bicho aqui, cara. Olha, tem mais bicho aqui. Vamos jogar um veneno aqui? Toma. Eu esqueci que dá pra jogar ácido com essa mulher aqui. Eu esqueci que essa mulher tem umas habilidades de longo alcance. Toma. Nossa, tem mais um. Toda hora vem um bicho novo. Vim pra cá. Toma. Até agora, o personagem que eu mais gostei foi a Linzy. A outra foi a Miri. As duas são muito legais. Uma é o oposto da outra, né? Uma é toda delicadinha, a outra é um demônio. Boa, explode. Toma. Tá com medo, centípede? Ei, boa. Vamos lá. Boa, Linzy. A Linzy nunca erra, mano. Ai, desgraça. Deixa eu ver aqui. Tem um loot aqui. Vamos pegar. Aquelas moedas sagradas lá. Sei lá. Moedas que algum colecionador vai querer. O que tem aqui? Olha. Cobold vai túnel e cai na armadilha. Piada ruim. Minha piada é melhor. Ô, louco. É um stand-up comedy. É um stand-up comedy. Cobold passa pelo mato, vê a cauda, cutuca e morre. Cobold rouba catapulta, não sabe o que fazer, atira em si mesmo. Caramba, mano. É um stand-up comedy. Eles estão zoando os cobolds. Será que é uma receita? Shepherd Pie. É uma receita, uma torta. Caramba, mano. Os bichinhos fazendo stand-up comedy. Genial, cara. Os mites parecem ser mais divertidos do que os cobolds. Só que os mites parecem ser mais perversos, né? Eu acho que quanto mais inteligente é uma criatura, ela fica mais perversa. Ela começa a pensar em métodos mais terríveis de maltratar o outro. Enquanto os cobolds são só burros, os mites parecem ser bem maus, né? Eles prenderam aquele cobold na jaula e treinaram tiro ao alvo nele. Ou, como eu escolhi os mites, eu vi isso dos mites. Se eu tivesse escolhido cobolds, talvez eu visse cobolds sendo maus também. Provavelmente. Então eu não tenho como saber exatamente. Eu só tenho como suspeitar. Suspeitar. Ok. Aqui é a saída? Ou aqui é o caminho para as profundezas? The Old Seeker Morteps. É o caminho para as profundezas. Vamos ver aqui. Ok. Então a quest da aranha fica para o outro lado. Olha, frutas. Sentinela Might. E aí? Fala com a rainha, senão a gente não te deixa entrar. Ok. Caramba, tem um monte de tralha aqui. Só tem tralha aqui. Ó a rainha. A rainha guerreira Badá. Mas eu vou pegar as coisas aqui. Vamos lá, Linzy. Bastante coisa. E aí? Vossa majestade guerreira rainha, ela recebe você como aliado em suas câmaras. Bem na hora, meu aliado. O xamã couro roxo. O xamã do couro roxo passou usando magia por nós. E correu para o salão sagrado de Cicamor. Temos a chave da relíquia. Cobold roubou nossa relíquia. Não podemos segui-lo. Você nos ajuda? Como eu chego lá dentro? Meu guarda vai deixar a porta aberta, mas você precisa da relíquia. São duas. Uma está com o Cobold roxo e a outra está com o chefe Cobold. Ah! Como eu posso ajudar na sua guerra? Derrote o chefe Suit Scale. Eu vou te dar uma recompensa. Os Cobolds... Os Cobolds enganaram todo mundo. Quer dizer, os Cobolds são burros. Sem o chefe a gente vence. Eu quero eu mesmo acortar a cabeça daquele velho. Mas ele não vem lutar comigo. Talvez ele seja covarde, talvez ele seja esperto. Muito bem, vou tentar pegar no chefe. Vou tentar chegar no chefe. Ok, rainha. Ganhamos uma quest da rainha Badá. Só que tem uma parada, né? Eu vou descer. Eu vou para Old Sycamore Depths. Eu vou vir para cá para poder matar a tal da aranha que eles pediram para mim. Provavelmente é aqui. Opa, pera aí que está escuro. Vamos lá, Lindsay. Light. Aí sim. Ok. Opa, tem centípede aqui também. Esse é o Old Sycamore Depths, não é? É, aqui é o lugar que tem as aranhas. Vamos lá. Acid Splash. Tome. Deu pouquíssimo dano. Tem um centípede diferente aqui, ó. Giant. Giant. Spitting. Esse aqui cospe. Oh, uma coisa. A lot of nature. Quando ela atriga no combate, a gente descobre as coisas sobre os inimigos. Eu pensei que Lore of Nature fosse útil apenas na... Na superfície, quando a gente vai buscar alguma planta, alguma coisa. Mas ela revela coisas dos bichos para a gente. Vou ter que matar esse Spitting Giant Centípede. Parece que ele cospe ácido. Deixe-nos atingir como um. Morre. Die, bicho. Morre. Não, ataque de oportunidade. Caramba, Melacos. Por que que tu foi andar aqui, Melaco? Se vocês ouvirem obra no fundo ou ventilador, é porque o Rio de Janeiro não é para amadores, tá? Peço desculpas aí. Tem como sair daqui? Não tem como sair daqui. Tem que ficar aqui. Aê, boa, Lindsay. Tem um caminho aqui, não tem? Eu vou dar um save. Eu vou dar um save depois da luta, porque pode ter morte aqui dentro. Esse lugar tá cheirando a morte. Vamos lá. Olha só. Um Might Eremita. E aí? O Might observa você com raiva e faz barulho. O Might faz barulho de novo, furiosamente, apontando para cima. Eu vou dar uma saída. Ih, caramba. Tá bom. Desculpa, eu devia ter saído. Foi mal. Desculpa. Toma aí ácido na cara. Foi mal. Botar ele pra... Caramba, ele é imune à risada, doido. Ele é um bicho muito puto. Ele é imune às magias aqui. Acho que é porque ele não é humano, né? Acho que só o humano toma essas magias de risada. De botar o bicho pra cair no chão de risada, essas coisas. Nossa senhora, tudo Miss. Vamos ver. Meu amigo. Meu? Ai, caramba. Meu Deus do céu. Vou ter que ativar as paradas aqui. Pra acertar, vou ter que ativar. Meu Deus do céu. Aê, tomou dano reduzido ainda. Meu Deus. Eu vou ter que ativar isso aqui. Pra inspirar os outros, senão não acerta. E ainda assim não acerta. Boa, acertou. Tomou um crítico. Ele tá quase morto. Tá quase morto. Meu caraca. Tomou três de dano. Bateu na J-Town. Boa, morreu. Cara, vou te dizer um negócio, cara. Olha. Bicho difícil. Olha, várias coisas aqui, mano. Wands of Bane. O que essa Wands of Bane faz? Essa varinha. Pera aí. Ah, ela dá várias emoções negativas ao inimigo. Aparentemente, né? Interessante. Ela dá várias paradas ao inimigo, cara. Ela faz com que o inimigo tome todos os efeitos negativos do jogo, aparentemente. Ok. Talvez seja boa. Não sei. Cara, que bicho forte, cara. Ignorante, velho. Bicho não morria, não. Deixa eu ver se eu venho pra cá. Vou salvar de novo aqui. Tive que bufar os rolls do grupo ali pra acertar o bicho. Pra cá tem o quê? Eu faço o que eu tenho que fazer. Olha só. Olha onde a gente saiu, cara. Olha a Lindsay dançando, mano. Olha onde a gente saiu. Isso aqui é outro caminho. Ok. Eu estou indo. Eu vou subir aqui. Eu tenho centípede. Eu tenho centípede. Caramba, tem muito centípede. Atira. Errei o tiro. Bom, comentem aí se vocês já jogaram Pathfind Kingmaker e como é que é a build do boneco de vocês. Eu estou ficando curioso. Porque eu estou achando que eu não estou tendo dificuldade. Eu estou tendo só aquela dificuldade padrão, né? Talvez, né? Ah, dá pra bufar aqui o cara. Transmutation. Dá pra... Ah lá, dá pra dar um buff no aliado. Interessante. Charge! Errei. Errei rude. Errei feio. Vamos lá bater. Matei. O Spit incêpede. Será que ele cospe veneno? Ah, cuspiu veneno na mulher. Caramba, era meio óbvio, né? Vou ter que matar aquele bicho agora. Não tem muito o que fazer. Ele deu três de dano na mulher? Quanto que ele deu? Deu três de dano na Valerie. Ah, vou jogar ácido. Toma, dois de dano. Cara, o ácido está acertando. O ácido da Jaito. Ai, droga. Vai fazer o que agora? Errou. Ele só cospe quando está longe, aparentemente. Vamos vir pra cá, pra perto. Vamos dar uma porrada. Quanto mais perto, mais chance de acertar. Errei. Errei. Pronto, matei. Desgraçado, cara. Aluco. Deixa eu ver aqui. Ah lá. Spitting Giant Centipede. A defesa dele. Ele é medium. Ele é um pouco rápido. Mais dois de iniciativa. Dá 18 de experiência. Flat footage. Ok. Altitude. Will. Reflexo. Ele é imune a condições de afeto. Nossa, ele é imune a condições mentais. Ele não toma debuffs nenhum mental. Esses insetos são imunes a tudo, né? Aparentemente. O que é isso aqui? Uma parede. A inscrição diz, é... Louvado seja Taldore, os bravos guerreiros do Exército da Exploração. Do Quinto Exército da Exploração. Caídos, mas lembrados. Embaixo está a data, ano 2014, a Era do Entronement. Não entendi. Parece um lugar extremamente antigo. Essa casa é muito velha. É melhor deixar pra trás. Mas é, é um lugar antigo, esquecido, né? Um lugar best forgotten. Vamos castar Light aqui na mulher? Light vai ajudar a gente com... Com algumas paradas. Ué, a Lindsay não tem mais Light, não? Deixa eu ver. Ah, só um boneco pode ter Light. Ok. Ah, é um puzzle. Vamos salvar, porque eu tenho medo desses puzzles darem merda. Ahn, tá. Você. Fica aqui. Parece ter uns quadradinhos. Clique. Oh, fez um clique o barulho. Você fica aqui. Parece ter uma porta ali, né? Tá. Vem pra cá vocês dois. Fica você aqui, fica você aqui. Putz, peraí. Tá. Vem pra cá você, Amiri. Tem que apertar aqui agora. Ai, caramba. Damage Reduction. Algumas criaturas levam menos dano de determinadas armas. Caramba, mano. Um esqueleto. Outro esqueleto. De Elite. Eu vou morrer aqui. Ahn, tá. Vamos lá. Ufa. Se eu não bufar isso aqui, eu vou morrer. Judgment Justice. Ah, meu Deus do céu. Ahn, vamos ficar parado aqui. Caramba, tem uns esqueletão pesado. Doido, olha isso. Doido. Tu é doido, doido. Vamos inspirar aqui. Ahn, vamos vir pra cá. Com a Lindsay pra bufar os amiguinhos. Ahn, Valerie, tu tem... Não, 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 não. Ah, meu mouse. Não, não. 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 Agora vai ficar... Ahn, meu caralho. Vamos jogar fogo ali. Eu errei. Eu errei. Deu até uma travada, mano. A outra que ativa as paradas. Mano. Caramba, doido. Como é que eu vou matar esse bicho aqui? Como é que eu vou matar esses esqueletos, cara? Eu vou dar... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar Smite Evil nesse esqueleto aqui. Porque o que que acontece? Eu sou um paladino, né? Eu tenho que deixar esse esqueleto aqui mais fraco. Pra poder matar ele. Ahn, vamos vir aqui. Ativo o buff do Divine Favor. Eu não quero apanhar, cara. Eu vou ficar parado aqui. Próximo turno eu ando. Por enquanto eu não vou andar com essa mulher, não. Senão eu vou apanhar. Ahn, o que que o Flare faz mesmo? Ahn, o Flare talvez funcione. Mas eu acho que o Scroll. O Scroll of Burning Hands, ele dá mais efeito aqui, né? Vamos ver. Vamos lá. Nossa, só deu... Tudo... Só deu isso de dano? Caramba, esses bichos são resistentes, cara. Como que enfrentam um bicho desse, cara? Caramba, não pega a porrada no escudo? Opa! Beleza, esse aqui morre porque ele tá com o debuff... Ele tá com o debuff de... Como é que é o nome? Lay on Hands, né? Lay on Hands não, é... Smite Evil. Como ele é uma criatura das trevas... Funciona nele isso aqui. Vamos lá, Jaito. Toma! Se eu matar um esqueleto... Um esqueleto... Eu acho que eu já tenho vantagem aqui. Ahn... Fogo do Alquimista. É perigoso jogar nesses bichos aqui. Ahn, isso aqui eu não sei o que que faz. Isso causa... Eu acho que morto-vivo é imune a Deizet, cara, não é? Deixa eu ver aqui. Nossa! Tem um buff até do Tartuxo ali no bicho. Ahn... Scroll of Ray's Dead. Eu não sei se nada disso funciona. Se algum desses... Vamos tentar jogar graxa neles? Será que eles caem no chão? Boa! Um caiu. Caramba, funciona! Funciona! Um caiu no chão. Perfeito. Bate aqui. Errou, mas tá tudo bem. Vamos usar a poção de não sei o que, não sei o que lá aqui. Shield of Fate pra tancar. Esse que caiu no chão, eu acho que ele não se defende. Vamos lá. Toma! Toma! O que caiu no chão não consegue se defender. Nossa, perfeito, mano. Dá pra matar os esqueletos, galera? Morri. O que aconteceu? Não acredito, cara. Toma. Cara, eu acho que dá pra matar esses esqueletinhos, cara. O Melaco caiu no chão apenas. Ele morreu, não. Cara, que loucura, velho. Ah lá, os dois caíram no chão agora. Perfeito. Vamos atirar aqui, né? Eu acho que eu vou errar tudo. A Lindsay não deve dar dano nesse esqueleto. Ela deve errar tudo. Droga. Cara, todo mundo vai errar isso aqui. Vamos bater nesse aqui. Boa. Boa. O dano é reduzido, mas ele apanha. Tá tudo caído no chão, mano. Tentar levantar vai apanhar, vai tomar golpe de oportunidade. Filho da mãe, cara. Ah, eu tenho um feitiço com a Jaital, que é o feitiço de Disrupt Undead, não é? Droga, o Flare não funcionou. Opa. Reduz. Caramba, não dá dano. Boa, morreu um esqueleto. Boa, ela tentou morder o outro ali do lado. Ataque de oportunidade, porque tentou levantar. Deixa eu ver aqui. Disrupt Undead. Funciona? Deu Miss. Maldito. Deu Miss, droga. Levantou, tomou um ataque de oportunidade, deu Miss na mulher também. Vamos dar um gritão ali. Será que funciona? Funcionou, perfurou, deu um de dano. Miss. Pequena Miss. Pequena Miss. Opa. Sunshine. Cara, o Melaco era o único capaz de fazer umas coisas boladas aqui. Como é que eu vou matar esse bicho agora? Deixa eu ver se o Disrupt Undead funciona de novo. Que isso, cara? Que isso, velho? Disrupt Undead dá muito dano. Maluco. Toma grito. Toma do... O grito funciona, cara. O Disrupt Undead dá 6 de dano, cara. Bagulho roubado. Essa mulher vai cair na graxa agora, coitada. Vamos lá, vamos lá. Oh, desgraça. Eu não acredito nisso, cara. Eu vou ficar nessa tentativa de matar os bichos. Eu não vou conseguir, quer ver? Deixa eu ver... Shocking Grasp. Eu acho que eu preciso usar fogo neles. Eu acho que eu consigo tacar fogo na graxa ali. Mas será que eu vou acertar meu amiguinho? Eu não quero acertar meus amiguinhos, Tony. Deixe-me acertar como um. Deu Miss. Caiu no chão a mira. A mira caiu no chão. Nossa Barbarian. Vamos usar o Disrupt Undead aqui. Filho da mãe, deu um ataque de oportunidade em mim. Tá bom. Vou ficar aqui. Pra não tomar... Pra não tomar o ataque de oportunidade. Meu Deus do céu. Que bicho ignorante. Se eu ficar em pé, eu vou apanhar. Deixa eu sair. Cara, esse bicho com escudo é a coisa mais ignorante que eu já vi, cara. Vamos lá. Então ele tem um tower shield igual a minha personagem. Deu Miss. Cacete. Caiu. Caiu no chão. Agora ele morre. Ninguém vai acertar, mas agora ele morre. Não acredito, cara. Ai, cara. Talvez eu deva bater, mas o Disrupt Undead é mais forte. Não, não erra não. Vamos lá. Eu vou desativar isso aqui. Dane-se. Não vou mais ativar nada, não. Meu Deus do céu. Meu amigo. Caiu no chão. A Miri caiu. Ele tá levantando. Ele tá batendo na Miri deitada. Disrupt Undead. É a única coisa que dá dano e não tá funcionando. Vou ter que bater, cara. Talvez seja melhor. Algum último desejo. Deixe um ataque em um. Ah, deu Miss. Ah, desgraça. Meu Deus. Vamos ver. Deixe um ataque. Ah, deu. Ah, deu. Aê, deu um. Ah, meu Deus do céu. Cara, talvez não deva ser melhor lutar com esse bicho, não. Talvez seja melhor ir embora, galera. Sinceramente Não Quando eu tiver com o grupo mais forte Eu volto aqui Deixa pra lá, esquece Esquece Sim, olha Simplesmente esquece Falta um party member, né Esquece isso aqui Esquece isso aqui Quando eu tiver com o grupo mais forte Eu volto aqui e mato ele Até lá, maluco, esquece isso aqui Não vai rolar Não vai rolar Ah, você Vamos lá, o Leon Hand Self Pronto, segura O Melaco caiu no chão ali Com uma porrada do machadeiro Não fiz nada Não pude usar meu paladino direito Só deu o debuff ali De Smite Evil E é isso Fiquei no chão Se o Melaco estivesse vivo Dava pra matar Provavelmente Se eu insistisse Também daria Mas aí ia demorar muito, cara Toma a assa do bicho Vamos lá Bate Errei Errei Ok Pra onde eu vou? Opa De novo, cara Eu espero que esses esqueletos Sejam mais fracos Porque Tá de sacanagem, né? Ficar lutando contra o esqueleto Daquele nível lá Toma Disruption Dead Parece que dá dano Estartou meio mal Essa batalha aqui Não está Estartou Será que o fogo Eu vou ignorar isso aqui Atira Eu acho que Como ele tem escudo Eu não vou conseguir Atirar nele nunca, né? Cara, tá entupido De esqueleto aqui, galera Olha isso Nossa, cara Espero que sejam Só esses aqui Vamos lá, Amiri Não acredito nisso Vamos dar bless no grupo Vamos dar bless no grupo E esperar os esqueletos Virem pra cima Caramba Tem mais esqueleto, cara Tá de palhaçada Comigo, né? Oh, uma tempestade Olha isso, cara Cheio de esqueleto, cara Eu vou bater com a Jato É melhor Ou Disruption Dead Dá mais dano Vamos ver Ah, mano Nove de... Aí não, né? Aí não, cara Aí não Mais um esqueleto Caralho A quantidade de esqueleto, cara Que tem aqui Vamos jogar o item aqui de fogo lá atrás Ah, pega Dois de dano Olha, não é ruim Equipa Equipa Aqui Eu acho que vale a pena usar a varinha de derrubar depois Nossa, reduzido Ah, o esqueleto tá pegando fogo ali, ó Eu acho que meio que dá certo isso aqui Oh, matei Eles têm pouca vida Eles têm pouca vida Eu tava fazendo tempestade em copo d'água aqui Nossa, ele deu um dano bom na mulher, hein? Deu Miss aqui Ah, mano Você tá aí palhaçado, esqueleto Esqueleto pegando fogo, cara Um monte de esqueleto louco Vamos lá de novo Vou jogar aqui o fogo Toma Caramba, queimei todo mundo Perfeito Não preciso mais tacar, não Todo mundo tá imune Imune, não Todo mundo tá dormindo Ah Maldito Caramba, cara Os dois ataques que eu dei deram nada Meu Deus Opa, reduzido, mano Caramba, que bicho forte, mano Que isso, esqueletos Por que que vocês são tão fortes, esqueletos? Vamos tacar fogo aqui nele de novo Toma Não, queimei Queimei meus aliados? Não, não queimei, não Pensei que eu tivesse queimado meus amiguinhos Essa mulher nunca vai acertar, né A Valerie Ela só vai tancar e ela nunca vai acertar os ataques É impressionante Traga Meu Ai, cara Não se mantém Meu Deus do céu Acerta Boa, essa daqui acerta Tem uma que acerta Uma pra salvar o grupo Vamos lá de novo Alchemist Fire Boa Tá funcionando, cara Maluco Se não fosse a Lindsay Se não fosse a nossa A nossa personagem aqui Wands of Pain Kissing Scream True Strike Olha Corrosive Touch Isso aqui não vai prestar, não Cara, se não fosse essa personagem aqui Não se mantém Não se mantém Boa Derrubei mais um Cara, olha Eu vou dizer um negócio, cara Que dificuldade, mano Cara, o maluco não acerta Melaco Pelo amor de Deus, Melaco Acerta alguém, Melaco Eu quero tacar o Disrupt Undead aqui Será que pega? Pegou Matei Mas eu tomei Ataque de oportunidade Vou correr pra cá Nossa Pegou na Valerie A porrada Deixa eu ver Não deu Não deu o Daisy No bicho Toma Dano reduzido Mas toma Caramba, mano Os esqueletos são mais mal de mira Do que o grupo, cara Ah, mano Daqui a pouco vai acabar Os feitiços da O bagulho da mira E vai acabar ali Tá bom? Vamos lá Será que vai matar isso aqui? Ah Sempre vai dar nove de onze, né? Vai dar esses troços aí Meu Deus do céu, cara Vamos lá Briga de cego Cara, eu vou desativar essa merda aqui De combate, velho De bárbaro Aê, matou Não é possível Parece que ele desativeu E o negócio acertou Filho da mãe, cara Vamos lá Boa Matou Caramba Não acredito Tá matando Aquele grupo Aquele grupo lá em cima Não tinha como matar, não Era de chefão Mas aqui dá Que isso, nove Vamos lá, melaco Não se mantém Não se mantém Não se mantém Não se mantém Disrupta Não se mantém Vamos lá Ah, mano Vai te ferrar Jogo Toma Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah Ah, quatro Boa A Miri Matou Maluco Maluco Vou dizer um negócio Vou dizer um negócio, cara Com a inscrição A nossa deusa É a deusa Shelly É a deusa da Lindsay Caramba Olha isso Taldan Warrior Dog Dog Tag É uma espécie de dog tag De soldados falecidos, né Cara, tem que dizer um negócio, galera Esse conflito agora Com os mortos vivos Foi do cacete, hein Vamos lá Aqui pra baixo tem o quê? Será que vai ter aranha aqui pra baixo? Eu vou até salvar antes de medo Eu vou Eu vou salvar porque eu tô com medo, cara Eu tô com medo, mamãe Deixa eu me curar Pronto, se cura com a Jantel O resto dos personagens eu não sei Se tem como curar Não tem Não tem item Ó O que será que tem aqui? Ah Copper ring O que que é isso aqui? É um caminho lá pra baixo, né Ah, isso é pra cima É pra The Old Cicamon Opa, tem teia de aranha aqui Ih, maluco É aqui, galera É aqui que a gente vai ter que enfrentar as aranhas É aqui É aqui Que vamos ter que enfrentar as aranhas As malditas aranhas Toma ânsito, aranha maldita Errei o ataque porque eu sou inútil Errei de novo Aranha a gente já sabe como é, né É chata, mas a gente mata Eu acho que a aranha gigante vai tá aqui Ah, o chefão Quer dizer, todas são gigantes, né Mas o chefão vai tá aqui Eita, que eu explodi o bicho Oh, tomou Ela tomou o oportuno strike essa daqui Toma, ninguém mandou dar a volta, trouxa Por que que você deu a volta aqui? Tome Oh, tô gostando de usar o meu paladino com escudo e espada Tá muito legal Morreu Desse jeito eu tenho dois tanques na frente Eu acho que aqui tem alguma coisa Não, não tem nada aqui O tamanho da estrutura torna óbvio que não foi construída por kobolds Olha Olha Quem será que construiu essa estrutura aqui, então? Opa Pera aí Mais uma armadilha Desarma Falhou Vamos tentar Ah, meu Deus Falhou de novo Vamos vir aqui na frente Ver o que que tem Tá bom Vou ter que passar um por um aqui Longe da armadilha Que a Lindsay resolveu falhar na armadilha Vamos vir pra cá Uai, esse é o lugar que eu já tive? Ah não, esse é outro lugar Não Ih Esse é o lugar que eu já tive, galera Olha só Esse é o lugar que eu já tive, lembram? Eu já tive aqui Ah, que interessante Mas agora parece que tem um lugar novo aqui Alguma passagem secreta aqui Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó Nessa região aqui Caramba, cadê a aranha que eu devia ter matado? Ela A aranha que eu matei Que o bichinho montava Era essa aranha aqui, não era? Que ficava aqui Uai, como que eu vou fazer a quest do bichinho Se eu já tive aqui e não achei nada? Estranho Já tive nesse lugar aqui Vou ter que procurar outra aranha, talvez? Provável que tenha outra aranha espalhada por aí Acho que eu não vou encontrar nada, né? Eu vou ter que matar o chefe dos kobolds Ou eu desço aqui? Vamos salvar antes Porque eu tô com medo de morrer Vamos lá Desci Ah, desci pro caminho que eu não tinha descoberto antes Será que o Tartucho vai estar aqui? Olha A outra missão é secundária Eu vou tentar pegar o Tartucho primeiro Mas eu posso matar o chefe dos kobolds, né? Ah, que dúvida Vamos subir Vamos fazer a quest secundária Que é a de matar A primária, no caso Secundária A quest principal que é de matar o... O líder dos kobolds Vamos ver a quest que deram pra gente aqui Ahn... Ahn... Huge spider from the depths of the caves Cara, eu estava na profundeza das cavernas E não tinha nenhuma huge spider lá embaixo Vamos matar o líder dos kobolds aqui Será que é como acampar aqui dentro? Ou acampar aqui dentro é tipo burrice Vamos lá O líder dos kobolds tá aqui Eu me lembro dele O chefe suit scale tá bem ali Ahn... Vamos ativar isso aqui Divine favor Vamos ativar isso aqui Tomara que ele não seja muito forte Vamos vir aqui pelo lado aqui Ficar meio flanqueando aqui Tem um kobold xamã ali São fortes Eu não vou charjar o xamã Embora eu deva Porque eu acho que eu vou apanhar Aparentemente os kobolds são mais fracos Do que os inimigos que a gente enfrenta Desgraça Flecha Toma Funciona Flechada Acho que o kobold não tem armadura É por isso que ele toma esses danos pesados Vamos no xamã Droga Causou fear na mulher Mas ela não tomou fear, trouxa Morre Mulheres empoeiradas Quer dizer, empoderadas Eita, chief Suit scale Vai morrer Suit scale, Lucas Boa Vamos lá, J-Tal Porrada nele Toma Ele tá apanhando, não? Ah, ele tá apanhando sim Quem não apanhou ainda é o xamã Vamos vir mais pra perto Pra bufar os amiguitos Ela tá com fear Ela tá shaken Ela não tá com fear ainda Dá pra eu dar gargalhada no bicho? Ei, droga Não pegou Não consegui acertar Vamos chargear o outro xamã Pronto Xamã castou magia Vai apanhar Para de bater na mulher Ah, deu miss de novo Vamos vir pras costas aqui Filho da mãe Para de errar Causou fear no paladino Funcionou? Não funcionou, não Ah, deu miss Filho da... Caraca Maluco Ai, cara Que que tá acontecendo? A armadura dele Mais o dodge Caramba Não 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 Eu não aceito Eu não aceito Rolar um no dadinho Cara, o bicho fica tentando Causar fear na gente Vamos tentar fazer ele pra dormir Botar ele dormir Boa Pra dormir não Pra dar risada, né Toma risada aí, trouxa Toma porrada agora no chão Morre Xamã Toma aí A Miri tá apanhando um pouquinho Ai, que miss nojento, velho Na moral Equipa isso aqui Equipa essa espada aí Pra gente acertar essa porra Que não tá dando certo, não Ah, não dá o grito Deu um de dano só Toma Dezessete O chefe O chefe tem vida Boa Tá tomando nove Para de bater na Miri Ativa aqui, Melaco Desativa isso Ativa isso Pronto, bate Próxima porrada que você deve É matar Meu Deus, cara Acertem o bicho Aê Morto Morto Chefe Shutscale Da tribo Shutscale Eu não vou te matar Pegue seus servos E vai embora Chaotic Good Olha Será que Ele merece morrer? Será que ele merece? Não Eu vou matar sim Sabe por quê? Cobolds E Mites No mesmo lugar É um problema É melhor matar ele Pronto Uai Você não morreu não? Uai Ah Tá bom Eu podia ter deixado ele ir embora Mas eu preferi matá-lo O jogo colocou Uma outra luta Aqui com ele Estranho, né? Não era pra ele ter ido embora? Tá bom Ah Tem um bicho ali Ah É aquele arqueiro kobold Que a gente lutou lá No começo Há muito tempo Toma Meus tiros com a Lindsay Estão pegando ali Mano Ele não para de bater na mira Ele odeia ela Ele é misógino, galera Por isso que ele merece morrer É um chefe kobold misógino Meu amigo Por isso que os kobolds Não tem mulher aqui, né? Não tem fêmeas Os outros são governados Por uma rainha Esses aqui não tem fêmeas Então eles são misóginos Por isso que eles Eles são maus Malditos kobolds misóginos Atira aqui Morreu Ah, o arqueiro já era ali É só o chefe kobold Que é resistente A porrada mesmo Mano Ele tá batendo só na Amiri Que desgraçado, cara Pronto Acabou Matamos o chefe Suitscale Pegamos Uma relíquia Might Vamos pegar aqui A Mace dele O cinto Vamos pegar A Masterwork Light Mace dele Scroll of Peace Deixa eu ver aqui o negócio O meu crossbow É um Masterwork E essa ladder aqui Estuda de Essa é melhor Essa ladder é melhor Esse cinto aqui Aumenta a destreza Caramba, é bom Acho que eu vou colocar Isso aqui nela Pra gente acertar os ataques, né? Vai que a gente acerta os ataques Porque agora A gente tem um cinto melhor agora Beleza, matamos O chefe Cobold Pega aqui os itens Eu só vim aqui matar o chefe Cobold Porque eu achei que fosse ser mais útil Pra quest Ó Aquele, aquele anão É o Herring Aquele anão que tá junto com o Tartucho Ó, mais um amuleto Mais uma Dog Tag dos soldados lá Aquele é o anão que tava junto com o Tartucho É o anão É o Herring É o Herring Potter Você estava ocupado lutando E alguém estava ocupado tentando escapar da prisão dos Cobolds E parece que a tentativa foi um sucesso Eu não sei se eu deveria Sair Eu nem sei se eu deveria sair dessa dungeon Eu sinto tanta paz aqui Embora ela custe minha liberdade Ahn Olha Herring Você deveria se juntar a mim Considerando aonde você foi Se você está considerando ir até onde você vai Que seja O mesmo fim espera tudo e todos E essa estrada Não é pior do que a outra É hora de continuar minha jornada Caramba, ele vai vir Ah lá O paladino Um anão paladino Ele é um clérigo Tá bom Caramba, ele é um clérigo Maneiro Vamos bufar ele aqui Ahn 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 Religion Pega aqui os bônus Ahn Persuasão, né Não sei se eu pego Perception pra ele Por que eu pegaria Perception? Conhecimento do mundo Natureza Ele é bom com religião, né Ahn Perception Vamos pegar Caramba Resgatamos o anão Mais um nível Ahn Vamos lá Conhecimento de religião Percepção Liberamos parece que uma habilidade Ah, Spell Focus Vamos lá Ahn Eu acho que eu vou colocar ele pra ser usuário de magia Deixa eu ver aqui Isso é magia de que? Channel Positive Energy Isso aqui é magia de que? Chaos Domain Pera aí Destructive Domain Chaos Domain Dei Nossa, pera aí Caramba Pera aí Mas ele usa magia de que, doido? Eu não sei o que eu deveria pegar Spell Focus Vamos pegar o Weapon Focus Ahn Dagger Dagger Dardo Flail Eu não sei o que eu deveria pegar Spell Focus Obviamente Abjuration Conjuration Divination Divination Enchantment Evocation Blá 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 Abjuration Seria abjuration Algo relacionado a Divindades Evocação Ilusão Eu teria que ver os feitiços Eu ainda não vi Eu ainda não vi os feitiços que ele tem Droga Deixa eu voltar aqui Reseta Ah, isso é feitiço de que? Blast é feitiço de Eu já tenho isso aqui True Strike Divination Ó O Blast é o que? Enchantment Isso aqui é Enchantment Isso aqui não fala Isso aqui não fala o que é Ahn Ahn Não falo o que é Eu acho que ele é do caos, né? Vamos lá Eu acho que ele é um clérigo do caos Mas eu não sei quais magias ele usa Por algum motivo Por enquanto eu acho que é melhor pegar coisas de Weapon Focus, né? Ahn Flail Heavy Mace Acho que Heavy Mace, né? Pronto Light Mace Eu ganho um Basic Ataque Bônus, mas Não sei Vamos a Heavy Mace Porque ele é um Pera, Heavy Mace é de duas mãos? Agora eu tô em dúvida, mano Oh, nojento Enchantment Enchantment Transmutation Vamos pegar magia de Enchantment pra ele Deixa eu ver Eu acho que esse tipo de magia é bom porque essa daqui funciona Chaos Domain Vamos lá Ele tem várias magias pra usar, cara Isso aqui é Enchantment Eu vou precisar usar isso aqui no meu combate Deixa eu ver as armas dele Ele também tem um escudinho Legal Masterwork Ele usa uma Heavy Mace Ele tem um Flail também, ó Ah, essa Heavy Mace eu coloquei pra ele, não foi? Lá no começo, eu me lembro até hoje No primeiro episódio, né? Eu dei pra ele essa Heavy Mace Ele tava preso, cara O Tartuxo abandonou ele, então Ok Derrotamos o cara Não tem mais nada aqui Vamos ir pro outro lado agora Eu tenho uma das relíquias que vai abrir Se eu tenho uma das relíquias que vai abrir A outra está com o Tartuxo É ele que eu tenho que derrotar Mas primeiro Primeiro Vamos descer e ver se a gente encontra aquela Aranhona E eu acho que ele vai conseguir nos ajudar a matar os mortos-vivos Porque ele tem o Channel Positive Energy Que é de Sobrenatural Vamos explorar essa região aqui Primeiro, peraí, 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 peraí Centípedes, peraí Vamos salvar aqui porque eu tenho medo de centípedes Salva Eu tô precisando de um mago no grupo Não é um clérigo Mas não é tão ruim assim ter um clérigo Vamos lá Mulher Mulher com escudo Mulher de peru Vem pra frente Olha como essa mulher é tanca e ignoraram ela Vamos bater Boa Amiri Perfeito Amiri Eu não vou bufar com a Lindsay Não precisa Tomara que não venha uma aranha durante o combate aqui Morreu 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 Isso Isso cura todas as criaturas aliadas e dá dano em todos os mortos-vivos Isso é muito útil Eu vou usar nos esqueletos Quando eu chegar lá em cima E tiver que matar os esqueletos de novo Ele curou todo mundo com oito de imá... Isso é muito bom Vem pra cá Caramba, tá enchendo de bicho Meu amigo Só erra os ataques Boa, morreu Tome Lindsay Lindsay e Lohan Vem pra cá Ai, errei também O Spitting Boa, matei o Kikospo Spitting Giants Vamos lá Meu caro clérigo Toma Rolou 10 e 10 Maluco Toma É a party da justiça aqui, mano Ih, cara O Tartucho vai tá aqui, galera Tá cheio de corpo Olha aqui Uma grande batalha entre Kobolds e Mites Tomou lugar aqui Parece impossível dizer quem venceu Provavelmente é aqui que o Tartucho vai estar Deixa eu ver uma parada no meu inventário Fragmento de polar Flecha quebrada Alavanca do Mineiro Olha Eu não tenho nada aqui que seja Do bicho da aranha Da aranha que eu matei nos episódios passados Pra saber se eu entrego isso pra algum bicho ou não Se eu subir aqui vai dar aonde? Eita Tá cheio de planta ali Impressão minha Vamos salvar isso aqui Estranho Tá cheio de planta ali, doido Olha isso, cara Caramba Que lugar é esse? Você deveria ser Tem vários centípedes aqui Cheio de bicho aqui Tem que matar isso Olha, dois spits centípedes Ah, eu vou apanhar feio aqui, maluco Eu não tenho o que fazer aqui Se eu andar Eu vou andar mesmo assim Eu vou ficar parado Boa, matou Caramba, paladinozinho Boa, minha bárbara Ai, cara Morre Desgraça Vamos lá O que que tem aqui? Foi aqui que a semente cresceu Que deu origem ao Old Cicamore Ah, essa é a Taproot É a raiz principal do lugar É a raiz que deu origem à vida no lugar Caramba, doido Tá cheio de moedas antigas aqui Esse Old Cicamore não é só um lugar Olha só Tem um monte de coisa aqui, cara Pra gente pegar Não é só a casa dos bichinhos É bem um local sagrado Olha, mais centípedes E a gente tá tudo no lugar errado Toma, cinco de dano Sai daqui, Lindsay Lindsay e Lohan Vem pra cá, Jayton Vamos jogar uns ácidos no bicho Ah, toma Acabou? Cadê o centípede que era pra estar aqui em cima? Não tem mais centípede aqui em cima não? Ah, tem Vem 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 a centípede Nossa, mais centípede Eu querendo andar Só tem bicho, cara Vamos vir pra cá devagarzinho Porrada Ah, droga Tomou dano, bicho Morre Toma, quatorze Trouxa Mata com a foice, Jayton Ah, matou A melhor Tem mais Tem mais bicho Cadê? Lá em cima, doido Vamos lá, paladinozinho Você merece É bom poder jogar ácido Vamos ver Não tem como bater Boa, matou Antes de enfrentar o tartuxo Ou seja lá quem for Vamos vir aqui com todo mundo, né? Nossa Do nada eu perdi o controle do grupo, cara Antes de enfrentar o tartuxo Eu vou Tentar explorar o lugar, né? E tentar descansar Olha o baú O solo colapsado Mostra um tesouro Scroves, no ball Uma tiara, um elmo Um elmo que dá dois de wisdom Não sei se esse elmo é bom pra mim Deixa eu ver aqui Acho que é pra ele É bom pra ele Eu estou lá O lugar fala onde você conseguiu, né? Você conseguiu esse item O jogo fala onde você consegue as coisas Você conseguiu esse item Explorando Old Sikamore Ele fala isso Eu acho bem legal Eu faço o que eu preciso Oh, meu Deus do céu Essa é a aranha, galera Aquela é a aranha gigante Que a gente tem que pegar Pera, mas aquela aranha Tá morta, não tá? Aparentemente ela tá morta O jogo tá dando a opção De clicar nela Filho da mãe Do nada Um lugar Lugar mó estreito, cara Lugar muito estreito aqui Vamos lá Devagarzinho Não tem nem como lutar direito aqui, cara Não tem espaço, não Morreu Venha mais centípedes Toma 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 na fuça Toma A mulher não consegue chegar lá A Jato Ah, droga Estou atrás de mim Isso vai sugerir Ah, morreu Não, gente Cara Aquela aranha tá viva ou morta? Vamos salvar aqui, mano Caramba, mano Que caverna fodida Que caverna fodida, cara Essa caverna é muito perigosa Parece que ela tá morta Não parece? Essa é a mandíbula dela Ah Arroz Isso é uma receita Copiei a receita Caramba, doido Chegamos no corpinho da aranha Ah, escor... Ah lá Mais um fragmento do colar Que a gente tá achando pra toda hora aqui Ah, não tem como passar por aqui É um lago Então essa era a aranha gigante Que o guerreiro Might montava, né Dos bichinhos aqui Essa era a aranha que o bichinho montava E domava Caramba, bichinhos Os bichinhos eram poderosos Então os Might Eu poderia descer Mas eu quero ver o que tem aqui em cima Opa Aqui é um lugar que vai pra onde? The Old Seekamur Caves Tá bom Vamos explorar mais aqui Maluco Esse lugar é muito grande Você tá maluco, cara Que lugar grande Que lugar gigantesco, cara Eu tô lá Eu tô lá Até a peste Você vai ir Oi Esses lugares estreitos Não são bons pra lutar Terríveis Toma Centipede Ah, não Vou ficar parado Vem pra cima de mim Vamos vir pra cá Chute Ai, cara Ai, desgraça Ai, desgraça Ai, carai Todo mundo errando Vamos lá, velho Paladino Vamos lá, anão Boa Mostra como é que é Os anões são sempre Ei, as minorias étnicas São sempre foda, mano Pessoas de cor E anões, ó Tem uma Grande Um grande Rastro de serpentina Que alguma coisa Muito grande Passou por aqui Ah, esses lugares Estreitos São caminhos De centipede Gigantes Caramba Vai ter um centipede Boss fight aqui Meu amigo Vamos lá Oxi Oxi Parece que elas estão Congregando Aqui Tem algum deus Aqui Vamos bufar Bless Vamos ver Tome Parece que tem Só quatro Só Se começar a aparecer mais Aí é um problema Vamos lá Harry Potter Toma Aqui é iluminado, né Então a luta Parece que vai ser mais fácil Lá em cima Não era iluminado Também Ácido Toma Morreu Ué, o bicho Só tinha dois de vida Toma Vamos lá Charja Se tiver alguma coisa aqui A gente vai revelar agora Não tem nada Não tem nada Aqui Aqui é onde eu passo Toma Som shot Toma Toma Ai Toma 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 Hã, droga. Aê, pronto. Mais uma batalha. Apareceram mais centípedes. Maluco. Vamos bater aqui. Boa, matamos o de cima. Apareceram mais centípedes. Caramba, são vários spitting. Eu acho que vai ter só spitting centípedes. Maluco, ó o boss fight ali. Você tá maluco? Morreu. Será que eu vou conseguir matar o Tatucho? É muito bicho, cara. É muito recurso. O que a gente faz é muita exploração. Maluco, esse bicho é muito grande, muito forte. Bicho ignorante da porra. Tomara que você não me mate. Vamos vir aqui. Vamos ativar os bônus de hit aqui. Nossa senhora. Harry, mata aqui. Boa, matou o Harry Potter. Vamos vir aqui, Harry. Ahn, bate no pequeno, vai. Errei. Tomara que ele não mate a Miri. Esse bicho vai matar a Miri. Eu já tô até vendo. Eu vou ter que ativar o modo raiva dela pra ganhar mais ponto de vida aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra perto. Gasta todos os pontos aqui da mulher aqui. Se aproxima. Se aproxima com o outro cara também. Vamos lá. Não, vem pra cá pra ganhar o buff da menina. Não mata. Não mata. Ok. Ele castou e tomou ataque de oportunidade. Isso é bom. Ok, ele tá apanhando. Ok. Caramba, bicho. Negócio ignorante. Vamos vir pra cá. Eu vou sair da área do buff. Não tem problema. Eu vou andar com a Lindsay. Aí eu vou ganhar o buff. Quando ele cospa, ele perde vida. Isso é bom. Toma, meu Deus do céu. É um ataque de oportunidade. Ai, é um ataque perdido depois do outro. Nossa, menos três de destreza na mulher. Aí é foda, né? Ai, tomou um tiro. Bate, Harry. Errou, Harry Potter. Errou também. Meu Deus, tá todo mundo errando, cara. Meio, tá todo mundo errando os ataques, cara. Não falte. No, chefão. Você deveria ter morrido. Aê, acertou 18. Toma. Veneno do centípeto gigante. Essa mulher vai morrer. Deixa eu ver. Treat injury. Eu curei. Eu curei ela. Não sei se vai tirar. Não tirou o veneno. Ela tá com o veneno do centípeto gigante. Que causou dano na destreza dela. Boa. Bate nesse bicho aqui. Eu não acho que ela vai morrer. Toma. 10 de dano. Se eu sair daqui, eu vou apanhar. Restaurou o quarto de força. Toma. Bati no bicho. Essa poção de Last Restoration é boa. De novo. De novo. O bicho acertou ela com esse negócio, cara. O que eu vou fazer aqui? Tratar aflições. Não parece ter funcionado, não. Não parece ter tirado nada dela. Cura em área ou bate? Acho melhor curar em área, né? Para analisar a energia positiva. Boa. Tá morrendo o bicho, mano. Será que eu deveria sair daqui para não apanhar? Morri. Não adiantou. Seria melhor ter batido, né? O ataque de oportunidade dá um dano muito alto também. Não adianta. A Miri morreu. Ah, tá. Ela sofreu uma Creeping Wound. Ela não morreu. Eu vou ter que voltar, galera. Eu não tenho como. Eu vou ter que voltar lá para a estalagem lá. Me recuperar para poder matar o Tartuxo. Olha só, mano. Light Peek. Elmo do Paladino Restovic. É um elmo de Paladino de verdade? Parece uma quest de restaurar itens de um guerreiro falecido. Caramba, cara. O veneno acabou com a gente. Vamos curar. Cura todo mundo. E assim, que bom que o Paladino está com a gente, o Harry. Eu vou ter que voltar antes de matar o Tartuxo. Eu vou ter que dar um jeito nesses bichos aqui. Caramba, que loucura, velho. O Verme só saiu dando dano no grupo e é isso aí. Isso vai sugerir. E assim, que loucura, velho. morreu vamos lá toma tiro tomara que eu não tenha que voltar a usar tocha mais pra frente no jogo porque eu percebo que vai ficando mais difícil é óbvio que vai ficando mais difícil beleza todos esses caminhos dão no mesmo lugar um kobold literalmente foi mordido no meio olha caramba que crânio é esse um santuário secreto escondido de outros era um santuário de um kobold que acabou morrendo tadinho do kobold pra lá pra baixo pra cá foi onde eu apareci pra cá não tem nada esse é o caminho que eu conseguia enxergar mas ao mesmo tempo eu não consigo ver eu não consigo ver consigo enxergar eu não consigo entrar né não conseguia interagir isso aqui vai me levar pra onde exatamente isso aqui vai me levar lá pra cima olha só isso aqui me leva lá pra cima isso aqui dá de encontro com esse caminho ok ok mano vamos pra the old sycamore caves e vamos falar com o bichinho que a gente encontrou o negócio que ele queria caramba que foda essa exploração aqui eu vou ter que me curar de qualquer jeito né e recuperar minhas magias não tem muito que fazer com os esqueletos não vamos sair vamos lá aonde está você meu contratante eu trouxe pra você o tartucho está dentro do santuário dos bichinhos né então só falta matar ele aí eu trouxe a mandíbula que você pediu ah que bom vou fazer um elmo muito bom pra você tome leve essa alavanca ok quer dizer ele vai fazer um elmo pra ele beleza ele me deu o bridge horse part que é o pedaço lá da ponte que estava faltando vamos vamos ir primeiro ver o que que tem né ver o tesouro que tem lá depois a gente vai embora daqui ae descemos a ponte aqui tomara que não tenha combate aqui olha uma espada maluco é uma é uma puta espada foda pro melacros nossa é melhor do que a espada que eu tava caramba valeu a pena galera mais um item de colar aqui quero colar cara valeu a pena isso aqui dá pra passar aqui não dá cara valeu a pena doido valeu a pena eu poderia explorar o resto do lugar aqui mas depois eu faço isso vamos lá pra old cicamor ae seguinte eu vou eu vou voltar lá pra instalagem pra gente limpar esse debuff da personagem aqui e vamos lá ae vamos vender as paradas que a gente achou aqui não todas elas é claro vamos vender só aquilo que é valioso aqui e eu deixa eu ver aqui vende vende essa grand sword do começo vende essa essa pick eu acho que eu vou deixar porque eu não sei se ela é boa eu não sei se ela é muito boa então eu vou largar aqui vamos lá vende eu não vou comprar nada aqui ó o anão tá ali vamos comprar poção com bokken bokken me mostra o que você tem aí eu vou comprar uns frascos de fogo que ajudou muito lá na luta contra os esqueletos vamos comprar uns 10 e vamos comprar umas poções que curam pouca vida light wound vinte e um eu acho que tá bom né vamos lá vamos dar aquela dormida se a gente não der aquela dormida a gente não se recupera mano guardo umas paradas aqui que não vai usar dar um stash aqui talvez eu deveria dar um stash em várias mas as poções eu vou deixar comigo né o restante eu não vou mexer não ae voltamos galera cara eu fui lá descansei fiz o que tinha que fazer vamos falar pra rainha que a gente matou o chefe suit scale vossa majestade matei o chefe suit scale ótimo eu recompenso você e honro você aliado agora eu vou preparar um grande ataque e matar todos os kobolds tá bom tá bom vossa alteza perdoe-me preciso ir pronto vamos lá vamos abrir a porta aqui abriu será que a gente vai matar o tartucho agora ó um portal um portal um portal doido deixa eu salvar aqui antes e não dá pra salvar no meio do diálogo não beleza tá bom a linha quer dizer a linha a silhueta de um artefato desconhecido desaparece no portal e tartucho se vira você ele ainda ele ainda parece um kobold mas parece pensar mas parece pensar que é inútil fingir ó meu convidado indesejado você chegou você chegou tarde como sempre um pequeno conselho nunca se junte a nenhuma corrida velocidade não é pra você que babaca mano eu sei que você é um espião pitaxian mas você não sabe minha missão e eu nunca e nunca vai saber porque eu nunca vou te dizer mesmo que seja para ver o prazer de seu rosto perder toda a coragem por que esse disfarce tartucho você quer dizer a performance que eu inventei para os kobolds isso não foi uma ideia excelente os pobres coitados fizeram tudo que eu queria até começar uma briga com seus amados vizinhos mates eu nem precisei fazer nenhum esforço para completar minha missão é por isso que eu sempre voltar um espaço um passo à frente de você e essa é a pessoa que eu quase fiz herói no meu livro que nojo sem dúvida ele pode ter a vantagem o vilão pode ter a vantagem o vício toma vantagem né mas no fim no fim e me ouçam sempre você tem o que merece ô louco o que você estava fazendo aqui porque precisava de tudo isso não pense que eu sou um idiota eu não vou te dizer nada mesmo que eu mesmo que eu tenha que te matar a propósito já percebeu que eu vou te matar tá bom tartuxo eu vou te atacar chega vamos lutar para disputar para resolver esse problema ok tartuxo dá para salvar não dá ok vamos lutar então cara tem muito bichinho aqui cara nossa meu amigo o cara atacou o Leon Haines o cara atacou uma boleta de fogo aqui mano matou os próprios amiguinhos dele cara como é que pode tartuxo caramba que bicho mais escroto velho não tem amor pelos amiguinhos não você não aprendeu nada com os coboas não tartuxo ativa o modo raiva e charge ele toma vai perder metade da vida cara que bicho forte velho ele ele simplesmente matou todos os amiguinhos dele não sabe brincar não tartuxo vamos bufar aqui com a mulher quero passar por aqui mas eu não quero apanhar vou mandar a mulher para cima dele ele é bicho nojento vamos vir aqui com o harry o harry potter nossa andar aqui é difícil tá cheio de corpo vamos lá ave maria energia positiva cara ainda bem que o harry tá no grupo né nossa ele tomei um crítico será que ele vai jogar bola de fogo de novo miro image ok miro image faz com que seja mais difícil de acertá-lo não com que ele use bola de fogo smite evil funciona funciona o tartuxo ele é evil então ele precisa ficar com smite evil pra quem não sabe né o fato do personagem ser mal ou bom meu a lindsey caiu não não caiu não quase que eu caí tomei golpe de oportunidade aqui e a parada não funcionou a magia vamos ver caramba miro image dele tá atrapalhando a gente feio aqui vamos voltar aqui com essa mulher aqui ou eu bato no tartuxo vamos voltar com essa mulher aqui a jayton é melhor a gente voltar e matar os bichos aqui com a jayton vamos lá harry harry potter bless pra todo mundo me esqueci de buffar bless pro grupo né eu vou vir até o tartuxo aqui depois eu ando aqui pra gente ganhar o bônus ali se o tartuxo tentar conjurar esse kill ele apanha filho da mãe jogou fogo no melaco pronto matei aqui trouxa slay or hands essas magias swift elas podem ser conjuradas num turno embora embora elas embora elas consumam elas são úteis pra isso pra ser conjuradas no turno em que você usa vou tentar botar aquele kobold pra desmaiar ali ah lá botei ele pra desmaiar de risada toma tartuxo nossa eu errei o bicho aí tá de sacanagem né única utilidade da jayton era essa ela errou oh nojento bate toma tartuxo o bicho usou uma bola de fuego nos próprios amigos cara vamos vir pra cá vamos começar a descer pra bater no tartuxo já que ele tá com smite e evil dá pra gente bater nele dá pra colocar mais um kobold pra rir funcionou a magia de fazer rir é engraçado boa mirror image cara não aí não né só erra deixa eu ver vamos colocar isso aqui touch of chaos ah deu miss por causa do mirror image eu não sabia eu não sabia que o mirror image bloqueava magia também ah cara eu fui enganado galera beleza vai tomar porrada do paladino agora porque tomou não adianta o mirror image se o paladino se o paladino tá com o smite evil né provavelmente não adianta ah não derrotamos o tartuxo trouxa e esse aqui morre ou não morre boa esse aqui apanha agora morreu caramba parece que a presença do tartuxo bufa os bichos não é parece ter uma parada assim vamos lá ave maria cura todo mundo vamos lá paladino vamos lá porrada tá dormindo em serviço cobold toma na cabeça demissão quero trabalhar de CLT ah dormindo no serviço aí pra ver otário toma ah derrotamos olha o tartuxo tá morto tá morto o tartuxo será que teria como levar o tartuxo vivo agora já era agora já era eu prefiro matar o tartuxo galera um anel uma varinha de magic missiles e um crossbow caramba conseguimos beleza mais um item aqui bom um escudo cara que foda que foi isso aqui gostei muito de fazer essa missão aqui coloca esse escudo aqui pronto tem um escudo novo aqui no meu clérigo ok vamos ir embora não tem nem como saber o que o tartuxo tava fazendo ele não falou pra gente né morreu antes vamos vazar olha lá nosso aliado bravo voltou quando você foi nós derrotamos os kobolds a guerra não acabou ainda você diz o que aconteceu com aquele xamã acabou com ele tartuxo enganou todo mundo foi ele quem roubou o galho de cicamor dos kobolds e fez essa guerra com os maites ele me atacou e foi morto agora eu tenho os dois hum eu conheço eu sei que o roxo é sempre eu sei que o roxo é cor de traidor como assim lawful neutral eu vou dar um galho pra eles agora essas dungeons pertencem aos maites espero que nossa aliança fique de pé obrigado aliado você é um companheiro dos ma você é um convidado dos maites amigo caramba pronto dei um galho pros maites GG devolvemos a a relíquia do dono o que que dá pra falar com a mulher aqui agora com a rainha my queen ah nós descansamos fazer nova guerra logo logo caramba os maites são muito cruéis se cura querida ave maria quer dizer ave capeta porque ela é undead né pronto sai daqui vamos vazar não tem mais o que fazer aqui ó que espetáculo ruim o servo traidor de um rei traidor isso lhe faz um servo ainda mais poderoso ele impersonou uma criatura inferior e morreu uma boa piada é uma arma poderosa e uma piada ruim sela o destino do comediante que assim seja levante-se meu palhaço sua performance não acabou ainda nossa reviveu o tartucho nossa ae vamos lá vamos falar sobre a morte do tartucho com o cara né que contratou com o castan vamos lá castan eu falei em capturar tartucho vivo ele me atacou e foi morto bom isso não é não é a melhor das hipóteses mas eu acho que vai ser bom o suficiente para a jamande leve essa recompensa pela sua ajuda eu vou falar com o restove e deixar que eles considerem como eles vão retornar o favor caramba ô louco mais uma vez positive energy que é aquela habilidade de luz ae coloca ponto em força quando tiver com 20 de força carisma bota Tuxo, cara. Olha, vou dizer pra vocês que foi uma aventura fudida esse começo aqui. Eu gostei demais de jogar esse jogo, mano. Fui!